A malidade persegue a quem peca e o verdadeiro recompensa o justo O que outro faz e você não consegue, procura elogiar Porque a segunda guerra mundial surgiu através da fofoca Mano não se mede na minha vida, a vida não é tua Liga quem é teu, deixa quem é nosso pra ganhar razão A vida que é vida não é banco, vamos ouvir dizer Depois dessa mão na cabeça, vai se arrepender Muitos que perderam as suas vidas por causa de ilusão Os três elementos estão a vir, sou pra te assumir É combate e pistola, queremos a fofoca, Ayubi e Maxi Não queremos a fofoca, com quesmo e muxina Queremos a fofoca, porque a fofoca, destrói amizade Porque a fofoca, destrói amizade É como tem a vida, achar que eu não soube a consolador, tanto que não quero mudar Como eu falo, te quero, te quero, te quero ver o que vai a sua Soumissão e você, fofoca, obrigada, equita e cuidamos Obrigada, não, isso é chia, não, obrigada, travão, quente, silencio Mostra de todos os bambi a conta, o sabores são chete que não tem graça Cometeram, usaram aquecividade Tem que ter a mentalidade O forte nos fala de lado Por falta de capacidade Somos diferentes em qualidade Porque estamos oportunidades E aparecer nas atividades Não é legal do que nessa cobra Cobra, cobra, cobra A não se mete na minha vida Vida não é tua Liga que é teu, deixa que é nosso Pra ganhar razão Na vida que é vida não é pago Vamos ouvir dizer Depois dessa mão na cabeça Vai ser dependente Muitos que perderam as suas brindas Por causa da ilusão Os três elementos estão a vir Só pra te assumir É combate pistola Não queremos a fofoca Ai, ubi, maxi Não queremos a fofoca Com que é isso, me muxo em dar Não queremos a fofoca Porque é fofoca Destrói amizade Porque é fofoca Destrói amizade Mano, se mete na nossa vida Liga que é teu, deixa que é nosso Depois dessa é o arrependimento Os braços amizade São distribuídos Espera aí fofocas É quem não? Quando mãe fala mal e de nogem É mais uma fonte de inspiração Os três elementos numa canção A mostrar trabalho Fiquei pausado Há muito tempo testimentado Ouvi pra buzeiras ter muitos gatos Gato Quem muito critica meu trabalho No fundo sou admirador Se não assumir essa vergonha Ver se minhas batalhas de joelho E sucesso sempre a meu lado Porque senhora que me ilumina Amém Eu também confirmo Doutor Eurico José Alfonso da Cidada Fiquei pausado Fiquei pausado Fiquei pausado Mano, não se mete na minha vida A vida não é tua Liga que é teu, deixa que é nosso Pra ganhar razão Na vida que é vida não é placo Vamos ouvir dizer Depois dessa mão na cabeça Vai sair de PQ Muitos que perderam suas vidas Por causa deles vão Os três elementos tão a vir Sou pra te assumir É combate e pistola Não queremos a fofocar A iubi maxi Não queremos a fofocar Com quesmo e muxina Não queremos a fofocar Por quem a fofocar Destrói a amizade Por quem a fofocar Destrói a amizade Os três elementos tamo a vir Direitamente pra vida to ter Cuida da vossa fofoca Para o tênis falar mal atrás Queres enfrentar Peito a peito tipo Pedro Primeiro da agosto E vocês tamo na procura de face A voce veja o nosso sucesso Quando mais falam ali de mim To sempre a subir nas alturas O vosso mano não terá cura Até os canis já tão virri Começam sempre a denegrir É pena de ser bonito Mas para todos não sou Eva Mas to parado na boca dos boys Enquanto canta só tempo canto Na procura do rato Mano, não se mete na minha vida A vida não é tua Liga que é teu, deixa que é nosso Pra ganhar razão A vida que é vida não é paco Vamos ouvir dizer Depois dessa mão na cabeça Vai se arrepender Muitos que perderam suas vidas Por causa de ilusão Os três elementos tamo a vir Só pra te assumirei Com bar de pistola Não queremos a fofoca A Yubi Maxi Não queremos a fofoca Não queremos a fofoca Porque a fofoca Destrói amizade Porque a fofoca Destrói amizade Fui eleito neste mercado Satisfação do meu trabalho Fija que adora o povo gostou Liga que é teu Conhecer 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 Porque a fofoca Porque a fofoca Destrói amizade Porque a fofoca Destrói amizade Depois de muito tempo parado Os três elementos tamo de volta Para dar a resposta nos cobiça Desta vez o juiz da acendência DJ Capamario Este está utilizado a tocar sem parar Confirma o doutor Eurico José Alfonso da cidade